Ei, ei, Blue Monsters! Eu sou o Chris e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos assistir o unboxing do Nerd Loot. Esse é o box 10 do mês de junho. Sim, é do mês de junho, porque aparentemente em maio eu recebi um unboxing muito atrasado, que só chegou em junho. Então finalmente vamos ver o que tem o unboxing número 10 de junho. E esse box tem um item muito legal que vale muito pelo preço que você está pagando pelo Nerd Loot. Se você quiser adquirir o Nerd Loot, é só clicar no link que está na tela ou aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos agora para o nosso unboxing do dia. Olá a todos, bem-vindos a mais um unboxing do Nerd Loot. Esse Nerd Loot é o unboxing 10 e é do mês de junho. Eu havia dito que o último box era do mês de junho, mas aparentemente eu recebi o meu box muito atrasado. Faz só duas semanas que eu recebi o meu box número 9. Então eu coloquei como se fosse de junho, porque parecia ser de junho. Poxa, quando você recebe o unboxing dia 15, 16 de junho, já não parece muito ser de maio, não é verdade? Então, esse daqui é o verdadeiro de junho. Então esse é o box 10 de junho. Vamos olhar como é ele. A temática aparece. Frozen Kings. Olha, ela veio um pouquinho danificada só aqui no canto. Nada demais, né? Eu já vi box mais danificadas. Bem mais danificadas. Eu vi algumas box piores, né? Bom, ela me lembra um pouco o Game of Thrones, mas não tenho certeza. Então vamos abrir agora o nosso box número 10 do Nerd Loot. Tcharam! Olha só, aqui de cara tem a notinha, né? E aqui no canto, eu não vou mostrar, né? Mas aqui tem um código para a gente conseguir desconto na BGS. Tá, gente? Desconto de 20% no valor total da compra. Ainda bem, né? Ainda bem que eu não comprei, porque senão eu perderia esse desconto. Que legal. E aqui temática, né? Olha, usaram o bonequinho da BGS. Legal. Aqui a notinha, né? O que é isso? Uma camiseta? Capuz? Nossa, é uma blusa? Caramba, blusa pesada. Uau, que pesada a blusa. Nossa. Olha só. Que legal. Deixa eu mostrar aqui. Aí. Nossa, é grande essa blusa. Muito grande. Eu acho que é muito maior do que o meu tamanho. Nossa. Será que acertaram no tamanho dessa vez? Acho que é raro, na verdade. Tá muito maior do que eu visto, né? Aqui tem um perlinho. Olha, gostei desse. Olha só que os heróis. Muito legal. Esse negócio do Game of Thrones agora, tá quase todos os blocos fazendo Game of Thrones, né? Mas tá muito irado. Olha só. Nossa, muito da hora. Alguma coisa atrás? Vamos ver. Acho que não. Nossa, é muito grande essa blusão. Muito grande. Não tem nada atrás. Olha, ele vem com o bolso aqui na frente. Acho que o Nerd Lute acertou com esse box de blusão, porque nesse frio, né? Olha só. Muito legal. Vamos lá. Olha o que temos aqui. Acho que é uma placa. É uma plaquinha, né? Não tem adesivo. Não tem adesivo. Vamos lá. Beleza. Eu avalio como médio essa plaquinha, porque não sei. Não sei muito bem o que as pessoas fariam com esse apetrecho aqui, né? Poderiam colocar na parede, bregar, não sei. Não sei. Mas é bem legal. Legalzinho. Olha só. Um livro. Faz tempo que não vem um livro, né? Não lembro. No Nerd Lute, acho que faz tempo que não vem livro. Guerra dos Tronos RPG. Hum. Aventura e Guerra. Intriga no Mundo de George R.R. Martin. Opa. Interessante. Um livro de RPG mesmo. Nunca, nunca, não sou de ler livros de RPG, gente. Então é a primeira vez que eu estou vendo, tá? Legal. Legal. Fiquei curioso agora em saber como que funciona isso. Tem bastante página. Acho que quase 300. Né? 285. Olha só. Guerra dos Tronos. É, imaginei que fosse Guerra dos Tronos. O oficial. É, o RPG oficial da série de romance e as Crônicas de Gelo e Fogo. Hum. Legal. Muito legal. É, eu avalio como um bom apetrecho. Um bom livro. Um bom conteúdo aqui do Nerd Lute. Vamos para o próximo. Que é um chaveiro. Um chaveiro metálico, tá, gente? De metal. Um chaveiro bom, então. Vamos abrir aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, é um chaveiro bom, mas infelizmente aqui na câmera não dá para ver, mas existe alguns riscos aqui. Aqui não dá para ver, mas está com alguns riscos e algumas manchas. Não sei. Não sei. Eu gostei até do chaveiro, né? Olha só. Da hora. Mas está meio manchadinho. Não sei se é proposital ou realmente é um chaveiro um pouco já antigo, né? Vamos finalmente para os posters, né? Vamos lá. Acho que tem mais de um pôster aqui hoje. Ai, meu Deus. Eu tenho medo de rasgar isso. Vamos ver quantos vieram para abrir assim. Será que são três? Acho que são três ou mais. Não sei. Acho que são três. Vamos ver. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ok. Merge Lute 10. Frozen Kings. Né? Num formato bem diferente, né? Em vez de cards eles mandaram agora um pôster. Vamos abrir ele aqui. Olha, é um pôster de dois lados. Dois lados iguais. Né? Obviamente. Curti também, né? Esse formato único, né? Também. Do Nerd Lute. Esse formato que eles fazem de pôster. Vamos aqui. Deixa eu mostrar isso. Descendo aqui. Mais um outro pôster. Legal. Gostei mais desse. Sempre vem com adesivos atrás. Gostei desse pôster. Mas... Esses outros dois pôsteres, não sei. Eu deixei... Não classifico como um objeto que todos ou a maioria gostem. Mas eu sei que tem gente que gosta. Eu também gosto de pôster, então... É... Classificação média do... Pra aqueles pôsteres. Bom, aqui ele tá dizendo... Pra tentar fazer um box. Compartilhar nas redes sociais. Né? E o box, ó. Olha que legal. Tem um desenho ali de Game of Thrones. Olha só que legal. Muito bem feito. Então é bem temático de Game of Thrones, né gente? Pra quem gostou desse box, deixa o seu like. Se inscreve no vídeo. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho